La 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 que ele tá em新聞 La, la la, ouê La, la, ouê La, la, ouê La, la, ouê La, ouê, la, ouê Ocê o le, lalala Eu acho que aquele é quemления dele e até mais make lives nóis Ocê Lala Não pode ser melhor, pode ser melhor. É, um! Agora é por palco! Não pode ser melhor, pode ser melhor. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto